Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha do Alife Anar aqui no canal do Zang Então na ultima parte nós começamos aqui a atacar a cidade de Skeg Ainda estamos brigando com a facção aqui, recuperando o exército, recrutando uma fênix Enquanto eles também estão recuperando deles, que é a guarnição que está bem forte da cidade Então não dá pra sair brigando toda hora Aqui em cima temos o exército de Mateus que está voltando para recrutar seus dragões Então pode continuar voltando O Alife Anar está também recuperando o exército dele aqui Recrutando duas carruagens aí, enquanto isso E o exército da Lara aqui, também está sendo construído ainda Aí já dá pra mandar ela ir para algum lugar aqui, tipo a terra congelada que eu falei que ia mandar A cidade congelada aqui Pode melhorar isso aqui em botar a guarnição Seria muito bom construir o negócio ali de reprisar a sombra antes para eu terminar de montar o exército dela Mas eu posso construir ela depois lá na cidade congelada Tá, a grefe já está no nível máximo isso Melhor aqui em a grefe, só para eu parar de falar para eu melhorar a cidade depois vai Vamos passar o turno aí Vamos passar o turno aí E eu vou mostrar o que é que eu montei lá para a gente ver quais serão as próximas facções Afinal está chegando o final da campanha Pelo menos dos Elfos Nobres A de Bastoni ainda tem um longo caminho pela frente para a gente fazer Só que dos Elfos Nobres no dia que está chegando no fim Porque a campanha do Vordes tem bastante coisa para fazer Mas no quesito dos nossos objetivos não tem muito Só se vocês quiserem ver eu pegando as colônias elficas Que ficam nas ilhas para eu fazer a conquista Mas por mim eu faço tudo isso em off mesmo Acho que vocês vão ficar só vendo eu passando o turno Numas quer atacar o tio Vamos ajudar Numas está mal longe da gente Duvido que vai vir para cima Também tem a conquista de pesquisar as cinquenta tecnologias Que vai demorar um bocado também Então acho que vocês não vão querer ver né Mas sem problema Esse Knut aí está embaçado O cara volta muito rápido Rebeliões na cidade de Skag Um turno para terminar de grutar aí O Elfenar Aí a gente vai vir aqui para Albion Começa a bater em Skellig Como eu disse na ultima parte Se o Vordes ficar sem o Norsk atacando eles aqui Eles vão poder ficar focando em outras facções Mateus Continua o seu caminho Mas já dá para construir aqui na real né A gente recrutei o Sombra aí antes que tem que botar no exército Os das irmãs de Avelorn que tem que recrutar é só nível 4 Então esse aí vai demorar um pouco Melhoria de povoado Vamos melhorar aqui Tem que mandar ela vir aqui ainda também Tem muito chão para andar por aqui ainda Posso mandar o Mateus para lá quando eu ajudei ele a recuperar Bom, aqui pode cobrar tributo agora Um turno para chegar a Fênix Eu estou muito bolado, eu queria saber onde eu recrutei essa galera aqui Porque sumiu a unidade né Não sei se foi em algum lugar especial Eu simplesmente recrutei É, sei lá Mas dá para recrutar aqui esses mestres de feitiço né De recrutar um desses Já chega no nível 19 o cidadão Aí eu posso botar no exército da Lara aqui Embora vocês comandando a composição do exército né Então dá para eu ficar fazendo mudanças Porque senão vocês vão ter um filho depois Os piratas Sartosa também serão os próximos inimigos Depois de scaling A gente já vai estar descendo pelo mar ali Já vamos para cima de Sartosa Bem-vindo ao Nagalith Kim Tem recrutado dois Leões Brancos da Crassia Para... Para a Lara Três Sombrehantes Três Irmãs Javelorn e a Carruagem já recrutei Eu realmente estou surpreso que até agora ninguém quis pegar o portão da Fênix ali Tipo, não tem exército Eles não conseguem recrutar exército ali Mas mesmo assim ninguém foi lá pegar Beleza A rede de via pedra A rede de via pedra Joutuan Direciona os ventos de magia para o Vord Se garantindo a tranquilidade desse manto encantado Vai seguindo ai minha querida Pode até cobrar tributo agora aqui também Olha que ela está chegando Mais um turno para a gente chegar ali É um cara que já terminou de recrutar o exército dele né Se formos para Skag daqui Eles com certeza vão querer Pegar o monolito aqui A cidade de vocês não tem muralha eu acho né Enfrentar tudo esse campo aberto vai ser um problema Não tem muralha Vamos fazer o seguinte Vamos vir para cá A gente vai atacar Skag primeiro O Aliphanar pode começar a sair também aqui pelo barco Vamos lá pegar Albion Aparentemente a gente até alcança já Vamos lá pegar uma mudança Vou chutar todo mundo só Caraca Ah beleza Perdi duas carruagens aqui Como se fosse nada Ah é mereço né Sim Esse não dá emaculada É de ordem pública, então Não cobra renda Melhor esse daqui Já que não sobrevive Uma resolução automática Eu pego duas guarda-marinha aqui com a carruagem Pelo visto está quebradíssima Vamos fazer uma aliança com a Crassia Oh, na aliança, caramba Vamos fazer vassalo Está todo mundo menos Avelorn e Saffer E dos elfos aqui, são nossos vassalos Uma Crassia, pode vir atacar Aqui, Thor Coruale Próximo turno de atacar a Skeg Tem até medo de dar resolução automática Estou tendo carruagem no exército agora Resolução automática estava 95% para a gente E as duas carruagens morreram Até podia dar low de lutar, mas sinceramente Para quê, só recrutar de novo Afinal, só elas que morreram Caraca, mas o exército do Coruale Está cheio de leão branco Não é para menos Já que a Crassia aqui Origina os leões brancos Boa, Iveress Isso que é meu vassalo Caramba E aí E aí E aí E aí E aí Faltam um pouco esse dado pra gente conseguir eliminar aí o Skelling. Tá, vocês não vieram pra cima. Insano. Seria uma manifestação da natureza do caos ou apenas o resultado de muitas doses de sopa de fungo? Seja lá o que for, se endivida insano. Presente em região com alta corrupção do caos. Perdem a ordem pública, mais Dandarma e menos defesa corpo a corpo. Nossa Maga também. Além de todos os problemas que você já tem por vir fazer... Nós devemos fazer um caminho subterrâneo pro outro lado aqui, hein? Você acha que ele tem que estar aqui na ponta. Além de todos os problemas que você já tem pra colonizar essas regiões, você ainda tem que lidar com isso. ... 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 Estou roubando uma carroagem e estou feliz também! Vamos matar ela aí! Sumiu! A Fanks Azão é muito bonita! Gosto bastante! Está chegando um mamute aqui extremamente bolado! Guarda Fenix, Arqueiros, todos nesse mamute! Na real eu tiro esse daqui, deixa só eu só ver que é dois elirianos separados aqui Então o nobre vem brigar com esse aqui, o Karen vem brigar com ele Manda a águia vir aqui também Mas caraca, tomei um tapa e perdi minha vida inteira, foi isso mesmo? Senhor inimigo já era Vem aqui ó, vamos pegar essa galera aqui Mirando outro mamute aqui agora Vocês vêm pra cá, vocês vêm aqui flanquear Beleza, essa aqui é dois elirianos chegando aí Vou dar uma flanqueada aqui na real porque o negócio está doido Guarda Fenix, vem pra cá Príncipes Dracônicos, estão brigando com três grupos aqui, então pode continuar Veio os dois aqui no mesmo grupo, porque aparentemente os caçadores e salteadores aqui são mais fortes que uma cavalaria, tropeando ele Como explicar isso eu não faço ideia Como explicar isso eu não faço ideia O Príncipes Dracônicos é daí Um monte doi lá na linha de frente que está precisando mais Correram, só para seguir Correram, só para seguir Corre para cá agora Corre para cá agora Corre para cá Corre para cá Corre para cá Corre para cá Apareceu Caveirinha Então vamos perseguir os caçadores-salteadores aqui agora Corre para cá agora 沒有 os confinantes Corre para cá Corre, claro que vocês disseram Corre para cá Corre para cá Corre para cá Vou jogar uma fênix aqui Torres Snorsk Estão correndo mas ainda não apareceu caveira Não queria perder minha fênix, se possível Apareceu a caveirinha, vêm os dois nesse aqui agora Estão correndo então acho que é vitória Oitens, preciso urgentemente trocar esses piqueiros aqui nesse exército Vou pegar o Scorpio Lobo aqui que está vivo ainda Vamos franquear eles direito aqui agora E nos todos de frente a gente morre Agora sim um de cada lado, vamos lá O Scorpio Lobo aqui sem armadura, com armadura Apareceu a caveirinha, corre para cá agora Minha fênix conseguiu salvar, ainda bem Mas caraca, os caçadores são alteradores ali, não morrem não Vocês vêm pegar os guerreiros firmeiros aqui Cadê as balistas? Destruiram todas? Estava por aqui Ah sei lá Entendi Referindo? Imediato! Destruir o 가지고 Você pode me dê-lo? Ordem que recebem Ordem que recebem Alman... Alman... Vamos a ver... Alman... Vão ter que ficar um tempo parada para recuperar mais reais de novo Eu destruí minhas balistas mesmo! Sumiu! 300 cidadãos ainda aqui para a gente brigar! Percegue ali aqueles salteadores Aqui também Fênix sai de pertei porque tem uns caçadores com intenções malignas vindo ai Realmente conseguiu destruir minhas balistas Tem outro grupo que querendo lutar ou não? Só falta os príncipes dracônicos perder para os caçadores também Por que eles estão com um ataque tão bom assim? Corre cavalaria! Tem essa galera aqui que voltou agora Mas de qualquer forma, volto aqui vocês, todo mundo Só para eu saber onde vocês estão Acelera até aparecer a caveira nessa chata aqui Apareceu, pega esses outros Acabou Finalmente Pírica 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 Não perdemos a humildade por completo até Ainda bem Então vamos ocupar aqui Talismã de Loek Talismã dele é estranha Uma pulseira com duas metades complementares Com esse dinheiro que a gente ganhou aqui Eu vou aproveitar e trocar esses piqueiros aqui Vou pegar pelo global mesmo a guarda marinha aqui Acho que dá para recrutar 3 dela né Então tira mais um desse É... dá para pôr mais um Então tira esse aqui Beleza, pelo menos são melhores que os piqueiros já Põe a guarnição aqui Eles ainda tem mão no meio da lua aqui também Vai estar sofrendo corrupção toda hora Aqui mesmo só falta Rex Fatal E o restante é tudo cidade de Skaven Melhor é que Sidregator Decreto Decreto aqui Vamos botar a ordem pública Esse arqueiro aqui eu posso tirar também Não faz parte do exército Então o restante já movimentei todo mundo O Alifanar agora Na verdade primeiro eu tenho que mandar essa galera aqui Eles já estão vindo para cima mas Vai mesmo assim aqui E aqui E aqui Falta só vir aqui agora e pegar Thor Coruali Que eu queria que a Krasia fosse lá pegar Antes que eles fizessem alguma coisa Passa o turno Aí a gente vai entregar no Vorceres Vou pegar aquele portão Eu vou ouvir o seu pedido Eu vou ouvir o seu pedido Aliança militar? Pode ser Pelo menos a gente ganha a visão de onde estão os exércitos dela Correio indo para cima aí da cidade Correio indo para cima aí da cidade Correio indo para cima aí da cidade Próximo turno eu acho que ele pega Mas acho que Skelling vai pegar a Elise ali agora Mas acho que Skelling vai pegar a Elise ali agora Mas é bom saber que ele está indo para cima Mas é bom saber que ele está indo para cima Tulares Tulares eu lembro que ele era um senhor Customizado da minha campanha de Nagarond Eu não sei porque aqui não está E ele é dessa facção do Flagelo de Keine Você está morto! Interrupta minha atriz Não quero paz nem ferrando, meu querido Sacraça indo para cima Severa Perfeito, meu senhor O povo respeita-se a Blastast Passou vários turnos E um povoado com baixa ordem pública Aqui a gente pode pegar mais um Sombra Errante agora Afinal são três Aqui pode ficar acampado por enquanto Milagre que nenhum exército que vocês montaram Pediu para colocar minhas espadachinhas Ou guarda fênix Acho que daria já para ir para cima aqui de Rex Fatal 20 na guarnição Antes que eles recrutassem mais unidades Embora acho que é melhor esperar mais um turno Porque o exército está bem machucado ainda Espera, aproveitar então e fazer assim Vamos tirar esse piqueiro aqui Vamos recrutar mais uma guarda marinha Vamos juntar esse aqui Mais uma guarda marinha Acho que está bom Acho que está bom Ali Fenar Vamos ir lá para o Vortex agora Acho que está tranquilo para sair daqui Assim, vai ter rebelião de qualquer jeito na real né Igual aqui em cima Só está demorando um pouco Só está demorando um pouco Não, espera abaixar mais a corrupção vai Não vou sair daqui agora não Depois que a Lara terminar de encrutar essas unidades aqui A gente pode ir lá atacar os Skavens Agora vou mandar todos meus aliados aqui para irem para cima lá do flagelo de Kane Aqui Keep your demands shut I will Nossa, 1500 para pedir pais Se a gente tivesse precisando de dinheiro Por que você está recuando? Mas os caras pegaram a cidade aqui Tiraram o Porto da traça Perdi o Porto de Janeiro Again Tiraram porto da traça Perdi o porto comercial com eles Quem Emmanuel 快amos Pesquisada. Defensores da ordem. Nem todos entendem a verdadeira natureza daquilo que ameaça o mundo. Quem compreende está mais propenso a se unir contra o inimigo em comum. Comentam a relação diplomática com os elfos nobres, homens lagartos e a contribuição dos vassalos. Agora vamos pesquisar aqui, deixa eu ver. Todas as regiões marítimas ficam visíveis à sua facção, por favor. Isso aqui parece mais uma tecnologia da Gose Vampiros. Por que mesmo que eu não tenho a construção das gemas de Abelorne? Não me lembro. Acho que eu posso tirar a guarnição daqui agora. Ninguém vai me atacar aqui mesmo? Aí eu construo aqui. Só para ter todas as construções de recrutamento em um lugar só. Bom, aqui vamos atacar a Hex Fatal porque eles já recrutaram 8 unidades. Não dá para dar muito tempo para eles. Mais uma vez, não tem muralha. Espero que não seja uma floresta de novo, né? Ei lá. Não, é o mapa aberto. Beleza. Prefiro bem mais. Ok, agora que temos um monte de guarda-marim aqui na nossa linha de frente, a gente nem precisa se preocupar tanto, já que eles também conseguem segurar a investida enquanto enche o inimigo de flecha. Vamos colocar aqui esses arqueiros que não tem a mesma função aqui atrás. Vocês aqui. Guarda fangs aqui no meio para caso o mamute venha para cá. Nobre aqui. Carion. Vocês aqui na frente. Vocês aqui na frente. Vocês aqui. Lança setas aqui atrás. Minha fangs pode cair mesmo. Eita, mas é... Gente, parar um caramba. Esse cara tem dois mamute agora. Ah, que ótimo, eles gostaram de ser um mago. Deixa que a gente cuide do mamute. Que os Scalpelobos alcançaram aqui? Vai vencendo os Scalpelobos, então. Bom, esse senhor deles aqui do metal já morreu para as flechas. Vamos manter por aqui, vamos para cima. Guarda fangs, vamos para esse lado aqui. É, a minha fênix está em cooldown, senão eu também vou fazer a mesma coisa. Nossa, mas comeram meus príncipes de gacolins aqui. Rapaz. Guerreiros Femir, anti-grandes? Não, não, de fantaria. É, perdi meus príncipes de gacolins. Dois segundos olhando ali para o outro lado. De boa, né? Fazer o quê? Bom, agora a gente vai comer daqui com essa fangs aqui, ó. Aqui, daqui para cá. Vai atirando aí, galera. A carruagem vindo aqui. Pelo menos depois daqui, você não vai ter de onde montar exército. Só que ainda tem dois mamutes ali lá atrás. Vai perseguindo aí, fênix vindo para cá. Flash aqui nessa galera. Olha o outro mago aqui, no fogo. Os mamutes estão vindo lá ainda, hein. E esse mago do fogo, aparentemente, tem um alto nível de magia, viu? Fênix, vai lá pegar ele. Mira aqui, vamos ao guerreiro. Escaupelos voltaram. Escaupelos voltaram. Todas as batalhas que a gente teve aqui com o cara, então, você não tem isso, hein. Chegou uma galera para atrapalhar aqui. Escaupelos voltaram. Escaupelos voltaram. Mira do mamute. Mira do mamute. Vamos ver vocês dois aqui agora pegarem as feiticeiras. Vocês vêm aqui pegar esses Scalpelobos que não para de atrapalhar também Falta um outro mamute Falta só esses alteradores aqui A mamute está correndo e é hora de tomar flash Correu de vez Aqui já apareceu a bandeirinha em todo mundo A caveirinha Aqui também, então vem para essa galera aqui Vem para ser um desses caras aqui Estou chateado que eu perdi meus pistos gacônicos Falta só esses guerreiros Femurs ali aparentemente 50 É porque tem essa galera aqui ainda Agora sim só falta eles 12 guerreiros Femurs Corajosos Beleza, a fonte principal de renda deles já era Ok, perdemos duas unidades por completo Dois engendimentos eram nomados Então vai demorar 10 turnos para eles voltarem Vamos ocupar essa cidade aqui Que tem ouro Temos agora a província inteira aqui A gente bateu num cara de Norska Mas aparentemente a gente matou um cara de elfos negros Tá, o que me preocupa É que tem esses clã roedor aqui Ah, não me preocupa não Só tem ratai Não esquece o que eu ia falar Enquanto eu admito seus nomados não volta Que vai demorar 10 turnos 5 turnos para pegar uma cavalaria dessa Pega 2 amas de prata 3 turnos Para tapar esse espaço Daqui 10 turnos Se eu lembrar A gente recruta aí Nossa, tudo liberado aqui A gente recruta aí As unidades que a gente perdeu Coloca o ouro Coloca isso daqui Coloca Guarda dos portões Tá, acho que guarda dos portões É uma unidade boa para o seu exército São antigrandes Tem bom alcance Contato com a guarda marinha Deixa eu ver 30 corpo a corpo 40 de defesa 190 e 32 Deixa eu comparar aqui Esse aqui, né 30 É, tem muito mais defesa corpo a corpo Isso aqui Do que a guarda do portão O alcance é menor E o dono de projetos é maior Então não são tão bons assim O que mais temos aqui Que eu posso pegar Acho que eu vou colocar Mestre e Espadachim Para os exércitos do Carion Junto com a guarda fênix Então Deixa eu construir um desse aqui também Bom que dá imaculada A gente já se livra aí Dessa corrupção do caos Construindo esse aqui Um desse aqui Decreto Põe ordem pública Vai demorar um bocadinho aí Para construir tudo Bom, Caledor O Tyrion pode subir aqui Para ajudar Aqui com esses Norska Lembrando que quando eu estou fazendo live agora Da campanha de Mucilon e do Asrag Que estava sem fim a campanha A gente perdeu o save Eu estou começando a subir no canal Pelo menos agora Eu só postei um de Mucilon No dia que eu estou gravando esse Que é o que tem O restante era só eu rejogando tudo Para ficar do jeito que estava Antes da campanha Mas então eu estou subindo agora O vídeo das lives De eu jogando essas campanhas Para dar um final para elas Então não estranhe Se vocês acharem um vídeo De Mucilon ou do Asrag Com webcam E algumas notificações na tela Porque como eu estou em live Não dá para tirar essas coisas Se eu fosse fazer live E gravar para o meu gravador a parte Meu PC não ia aguentar Ele não é tão potente assim Eles não vieram para cima de mim Conseguiram pegar a emboscada ali Só por isso que ganharam Ou eles perderam Não, ele perdeu Skalpak Tem esse clã roedor Para a gente bater aqui agora também Já que a gente pegou Todas as cidades de Skag Só sobrou uma Não vou transformar eles em vassalos Porque eles espalham corrupção Já odeio corrupção Imagina como vassal ainda A gente só vai pegar A última cidade dele Daqui 3 turnos Ok, estou indo lá para cima Gratidão dos heróis O exemplo que você deu é inspirador Os heróis sob sua liderança Têm orgulho de cumprir suas vontades E ainda anseiam por isso O custo de todas as ações de heróis diminuiu Ok Falta dois turnos aqui Agora eu posso conseguir Um negócio de uma Javelorn Que eu tinha esquecido Deixa eu construir aí Aqui vamos colocar esse aqui Que melhora os arqueiros Acho que para ela Acho que para ela aqui Vou colocar a galera da Águia Se aparecer Ué, sumiu? Os montadores de guerra de Águia lá Aqui Por que não deixou que está pelo global Esse aqui? Entendi não Então vamos vir para cá então Aí a gente pulou para o outro lado Depois ali E recruta Aproveitar e pegar as irmãs de Avelorn Que tem que recrutar É, sumiu mesmo a unidade Não entendi não O próximo turno ainda vai descer mais um pouquinho aí Com esses dragões Aqui aparece o normal Bons de habilidade Tipo nobre Vamos colocar liderança É muito que essa rebelião aqui Conseguisse bater nele Mas acho bem difícil O que você me odeia? Eu estou batendo todos os inimigos Preconceito do Suberano com o Nagariff Menos 140 Caraca O que você me odeia tanto? Ah, eu também tenho que recrutar lá O mestre de feitiços, né? Vou colocar no exército Provavelmente vou colocar o dela mesmo O da Lara Já que o exército dela ainda não tem completo Nas unidades Eu acho, né? Deixa eu ver Vai ser três de mais de Avelorn Vai ficar dezoito Mais um com o nobre E depois o último Coloco a águia lá Que eu quero O exército dela é o que mais combina com essa águia Dá-lhe sapão Mas na rebelião você tem que bater, né? Mas faz tanto tempo que eu não jogo os homens lagartos E depois? Não tem que bateria Mas faz tanto tempo que eu não jogo os homens lagartos Calangos Invisíveis e Claroguer nos últimos defensores. Estão completamente malucos. Tribuchifre de Pedra finalmente dando as caras aqui. Aparentemente vindo para cima da gente. Ok, agora então pula para cá. Vai dar para recrutar porque você está no modo subterrâneo. Liefanar, cansei de esperar a gente ficar pronta aqui. Então vamos lá aqui já pegar essa cidade aqui. Porque esses Norseks estão chatos já. Eles pegam uma cidade e a Guardação vai para o nível 12 do nada. Chega de brincar, meu querido. Eu podia ter libertado a facção de Kotick. Eu vou libertar eles em Elisa, se der. Palácio Subterrâneo Antigo. Por enquanto põe um negócio de Ordem Pública só. É aqui. Vamos recrutar aqui o Mestre de Feitiços. Pode ser, deixa eu ver. Defesa Corpo a Cor para Fênix. Renda de Spolios. Amplamente conhecido. Vamos reduzir a manutenção dos Leões Brancos e dos Espadachins de Hoef. Acho que o melhor é o primeiro mesmo, que dá Renda de Spolios 25%. Vamos pegar ele. 19 pontos. Haja. Vamos colocar treinamento aqui, aqui. Põe esse daqui. Esse aqui que põe em área, esse que melhora o combate. Esse aqui para buffar a galera. Põe esse aqui, isso. Reservas Mágicas. Põe três aqui. Beleza. Próximo turno, você entra no exército dela aí. O Matheus. Deixa eu só confirmar aqui o que falta para o seu exército aqui. Eu acho que eu fechei. Tá. E dois Drake, Mágica e Calerdor. Olha o que falta. Dois Piqueiros já tem. Três Sentinelas. Cinco Arquilhas de Vlach Pesada. Duas Irmãs de Avelorn. As Irmãs de Avelorn vai demorar três turnos aqui para deixar o recrutar. E a nossa Renda está em oito mil agora. Um pouco abaixo do que estava antes, não é mesmo? Vai achando que é barato fazer um exército de dragão. Tá, falta só a Elise ali agora. Para a Lara eu só posso recrutar os dois Leões Brancos da Crassia que está aqui no exército dela por enquanto. Ainda tem que recrutar também para ela três Irmãs de Avelorn. Esqueci desses Leões Brancos. Acho que não vai ter espaço para o Mestre Espadachim. Mestre Feitiço, quer dizer... Mas de boa, eu ponho ele no exército do... Do Matheus ou do Karyon. Eles não têm magia. Na real do Matheus também tem espaço. Então eu ponho ele no Karyon. Ok, você vai atacar o Egyu. O exército dele está fraco para a gente ter que lutar isso aqui, né? Então só mata essa bagaça aí. Algós do Algós. Não é fácil matar um poderoso campeão de Khorne. Mas de alguma forma esse sujeito conseguiu. Ele veio para cima de mim então. Tá, vamos ver aqui para a Elisia. Se bem que se eu libertar a facção vai voltar com um olhado militar, né? Não quero isso. Vamos ocupar isso aqui. Eu vou dar toda a província para a Crassia. Vem braços da defesa. Lendas dizem que essas braçadeiras douradas foram encontradas na costa da Longínqua Lustria. Estão escritas como glifos misteriosos. Então é, Elisia e Thor Coruale. Gift. Crassia. Elisia. E Thor Coruale. Beleza, tudo seu, Crassia. Aproveita. Pegou o level máximo aqui. Coloca Ferir. Mesmo eu não usando isso. Tá, então meu mestre feitiços aqui. Vamos lá embaixo no exército do Carion. Você pode subir se tem um dos arqueiros lá. Tá, aqui agora. Vamos pegar aqui dois leões brancos. Minha Javelor ainda não dá. Só estou montando o exército igualzinho que vocês pediram porque agora eu tenho dinheiro. Você não se acostuma não. Tá, eu esqueci de novo o que eu tenho que botar no exército aqui do Mateus. Minha amnésia, infelizmente, está difícil. Tá, os dois do Geek Master e duas de uma Javelor. Que é o espaço que falta. Tá, tá. Vou demorar um pouquinho ainda. Onde que já está o cara lá dos homensfera? Está vindo com bastantes senhores aqui. Um cara em level 40 já. O exército está pronto. Então vamos começar aqui a pegar a cidade dos Skavens. Será que o Mazamundi não aceita ser meu vassalado, não? Não quer. Então beleza. Vou pegar aqui o ouro. O guarnição não tem dinheiro. Vamos passar aqui mais uma vez o turno. Está bem colorido esse vordos, hein? Tem uma parte preta, uma parte azul, uma parte branca, uma parte verde e uma parte vermelha. E um pontinho laranja ali que eu vou destruir. Vamos lá. Amém. Eu acho que eles estão indo para a província de esquegue aqui mesmo. Na verdade, houve um ponto rocha gris ali. Império Marítimo. Visibilidade é importante. Com ela você vê o que está acontecendo e se faz ser visto. Agora a gente encontrou com certeza uma penga de facção. É, realmente a gente encontrou todas as facções do jogo que tem Porto Marítimo. Porto Marítimo. Pleonasmo, manda um abraço. Agora com certeza também deve ter liberado aqui um monte de opções. Então a Crass aqui voltou a fazer acordo comercial, vamos lá. Ordem dos Mestros Feitiços também pode fazer acordo comercial comigo. Adoraria pegar a cidade de vocês aí porque é uma colônia élfica. Quem sabe uma hora vocês não aceitam. Ele falou, eu acho que sim, então. Ficamos na torcida. Aqui vocês também podem aceitar fazer confederação comigo, né? Vocês tem várias ilhas aí. Embora o jogo fale que eu não posso fazer confederação, então não entendi. Parece que eles perderam as ilhas? Está tudo devastado? Deixa pesquisando essa aqui que a mãe está ainda gerada por Portos. Bom gente, mas eu vou encerrar essa parte por aqui porque o vídeo já está grande. Então se você gostou do vídeo, deixe seu like aqui embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito. Não se esqueça de votar na enquete que está no comentário aí embaixo do vídeo para você escolher qual o próximo senhor ou facção que você quer que eu jogue. É muito importante que você vote porque depois que uma facção que você queira que eu jogue e não ganhe, não tem muito o que eu fazer. Aqui eu só faço as campanhas de acordo com votação. Não sou eu que escolho, são vocês. Então, vote lá na facção que você quer que eu jogue. As duas mais votadas serão as que eu vou fazer. Não se preocupe porque eu vou fazer todas do jogo ainda e ainda tem muita facção, gente. Então vocês vão ter Warhammer por um bom tempo. Espero que vocês continuem assistindo, né? Senão não tem muito sentido fazer. Então vejo vocês na próxima parte da campanha da Leafanar e tchau.